Você sabia que empreender no ramo de lembrancinhas e no enxoval de bebê é uma ótima oportunidade para você produzir muito e faturar aí no seu ateliê? É por isso que na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer essa fofura aqui. Vou te ensinar como fazer esse sachê personalizado. No enxoval dos sonhos eu tenho a coleção Safari, entre outras várias coleções, são mais de 300 matrizes dentro do curso. E aí eu decidi fazer esse sachêzinho aqui ó, pra completar as aulas do meu curso de maternidade. Mas eu também decidi trazer essa aula gratuita aqui pra você. Eu vou te ensinar como produzir essa peça. Ela vai tá assim pra você, tá neutra e você pode personalizar com o bichinho que você quiser. Por exemplo aqui ó, eu já fiz um outro com o S, a inicial do nome do bebê. Essas peças são bem legais pra você produzir pra lembrancinha de maternidade, casamento, 15 anos e até aproveitar a oportunidade do dia das mães que já tá batendo aí na porta. Mas além de você ter uma ótima oportunidade de fazer lembrancinhas de maternidade, eu quero te lembrar que nessa semana já tá rolando a semana do enxoval que vende. É uma semana de muito conteúdo gratuito, onde eu tô divulgando e mostrando pra você alguma das aulas que você pode aprender comigo dentro do curso Enxoval dos Sonhos, empreender no seu ateliê e mudar a sua história. Gente, dentro do curso tem várias peças como bastidor, babador, fraldinhas, necessaires, bolsa de maternidade, as toalhas de banho com capuz de bichinho que são carro-chefe, almofada que também já é aula que tem aqui no canal gratuita. E dentro do curso tem uma infinidade de possibilidades pra você. Além de tudo, nessa semana tá rolando aula todos os dias às 15 horas no meu Instagram e a última aula que eu quero te convidar e você não pode perder vai acontecer no dia 17 de abril às 10 horas da manhã. Mas todos os dias tá rolando sorteio de ecobags lotada de materiais da Fiorella. Então se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade de aprender gratuitamente comigo. E eu vou estar disponibilizando pra você o download gratuito dessa matriz no link que eu vou deixar aqui abaixo. Gente, esse download ele fica disponível por tempo determinado, tá? Depois você não vai conseguir fazer esse download. Mas se você já for aluno do curso Enxoval dos Sonhos, tem lá já as matrizes prontinhas de cada bichinho pra você começar a abordar agora mesmo durante essa aula que tá acontecendo aqui comigo. E é isso pessoal, já dei meu recadinho, eu não quero que você perca essa oportunidade de transformar o seu ateliê no seu negócio. Eu já passei por esse caminho e eu posso ajudar você a fazer o mesmo. Mas se você quer aproveitar todo esse conteúdo e aprender a como produzir agora mesmo essa peça comigo, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então bora lá, vem aprender junto comigo! E pra produzir essa aula eu tô utilizando a minha bordadeira que você já sabe que é da Janome e também os materiais da Fiorella. Então vamos lá aprender que tem muito conteúdo nessa aula pra você. Pra fazer a nossa aula de hoje você vai precisar de... Para o bordado a gente vai precisar de um bastidor que comporte o tamanho da nossa matriz. A nossa matriz do saquinho, ela mede 10 centímetros por 16. Então se o seu bastidor encaixar essa medida, dá pra você fazer, tá? E a matriz é gratuita como eu vou falar pra você tudo, todas as orientações no final desse vídeo. Aí eu peguei aqui o meu bastidor que é o de 20x20, eu vou montar ele com uma camada de entretela. E a entretela que eu utilizo é a entretela de rasgo fácil da Fiorella e eu uso a de gramatura 61. Ela é ideal pra você que produz peças do enxoval de bebê. Então eu monto aqui o meu bastidor, só uma camadinha e vou ajustar aqui, ó. Aí eu vou precisar pro bordado de um pedacinho de papel nacarado. Talvez você encontre como papel celofane, ele precisa ser esse furtacor. E aí, gente, sabe aqueles pedacinhos, retalhinhos que sobram de entretela? Então a gente vai utilizar também pra poder neutralizar o nosso bordado. Eu vou tá utilizando só uma camadinha, porque o tecido que eu escolhi, ele é um rosinha bem clarinho. Mas de repente, se você tiver usando um tecido mais escuro, como esse daqui, outro que tem aqui, ó, mais estampinha. Por exemplo, nesses, eu utilizei duas camadas dessa mesma entretela, a 61. Pra quê? Pra que o meu tecido não faça sombra no bordado. E assim eu tenho o meu bordado bem bonito e com bastante brilho, que é aquele efeito que a gente quer. É, tecidos, nós vamos precisar de dois retalhinhos, 12 centímetros por 14 centímetros. E aí, eu vou tá utilizando também uma renda aqui, eu tô usando essa renda de algodão. E eu cortei ela, ela ficou aqui, ó, com 5 centímetros, eu tirei aquela parte onduladinha por 12. Eu vou precisar de duas faces. Vou tá utilizando um retalhinho de TNT também, porque esse está cheio, eu tô fazendo ele perfumado. E aí, eu gosto de utilizar, pra poder fazer aqui a minha essência, a vermiculita. Só que quando a gente pega ela aqui, ó, ela tem um pozinho, ela tem uns grãozinhos maiores. Ó, eu vou colocar aqui de volta no meu pote, mas aí ela fica esse pozinho. E aí, pra não ficar caindo pozinho e a gente fazer, né, um produto com maior qualidade e que tenha um resultado final mais legal, eu utilizo o TNT pra poder fazer esse saquinho aqui, ó. Ele ficou na medida final de 3 centímetros por 9. Você pode fazer na medida que você quiser. A vermiculita é um material que vocês vão encontrar em lojas que vende produto pra fazer sabonete, essência, esse tipo de coisa. Aí, aqui no canal já tem vídeo que eu ensino a como fazer aqui o cheirinho, tá, da vermiculita. Mas dá pra você substituir por sabonete de bebê raladinho. E pode também tá utilizando o sagu. Aí, você coloca a essência da sua preferência. Vou tá utilizando também um cordão de sisal. Vou utilizar uma linha bem forte. Essa daqui é o nylon 60. Já coloquei na minha agulha e coloquei dupla. Não precisa ser necessariamente dupla. Pode ser simples mesmo, que ela é bem forte. Pra gente poder fazer o franzido e fechar o saquinho. Qual é a regra na hora de escolher a sua linha? Você vira ela aqui, ó. Se ela não arrebentar, tá vendo? Ela deixa a minha mão vermelha, mas não arrebenta. Então, é a linha ideal. Pode ser aquela linha de pipa, linha que você encontrar na sua cidade. Vou tá utilizando também cola quente. E aí, gente, eu vou tá utilizando aqui essas plantinhas artificiais. Pra poder dar mais charme ainda na minha peça, ó. Então, eu coloco aqui um verdinho. Vou tá utilizando o musgo. E uma florzinha aí, ó. Da sua preferência, da forma que você quiser. Você pode fazer. Eu vou tá liberando pra vocês a matriz. Assim, ó. Dessa forma. Ela é neutra. Tá? E aí, você coloca o bichinho que você quiser. Eu tô utilizando aqui a girafinha da coleção Safari. Na nossa coleção, a gente tem cinco bichinhos. Temos a girafinha, o leão, que faz maior sucesso. Temos o elefantinho, a zebra e também o macaquinho. Mas, essa daqui é uma aula, uma peça que você pode ir utilizando ela pra diversos eventos. Por exemplo, ó. Uma lembrancinha de maternidade com a letra da criança personalizada. Você pode, de repente, fazer pra batizado e aí bordar aqui uma pomba da paz. Enfim, aquilo que a mamãe, a sua encomenda pedir. Agora, dia das mães tá chegando. Pensa aí que também é uma dica super legal pra você fazer aí uma lembrancinha e vender. Enfim, gente. Eu queria a criatividade mandar e até sem bordado nenhum. Olha que lindeza que fica. E aí, pra poder encher o nosso saquinho, a gente vai tá utilizando 20 gramas de fibra siliconizada. Eu tô utilizando a fibra da Fiorella também, tá? Essa fibra é ótima. Não forma gruminhos e deixa a nossa peça assim, ó, perfeita. Então, vamos lá aprender a como produzir a nossa peça de hoje. Então, já estou com a minha matriz selecionada e com o meu bastidor montado, eu vou encaixar. A máquina vai começar fazendo uma costura simples. Essa costura é conhecida como costura de marcação. Ela serve pra mostrar pra você aonde você deve colocar o tecido. Eu tô colocando uma linha escura pra que vocês consigam enxergar melhor. Mas, você pode começar bordando com a linha referente à cor do tecido que você escolheu. Então, eu indico aqui que você utilize sempre uma linha neutra. Pode ser uma linha branquinha, off-white. Ou, no caso, como eu tô fazendo aqui rosinha, poderia ser até o rosa. Como eu estou fazendo o bordado da girafinha, a primeira linha que começa a bordar é a cor amarela. Então, aqui no caso da minha bordadeira, quando eu tô produzindo aqui no ateliê, eu utilizo já o tom de amarelo. Porque ele é neutro, né? Eu faço enxoval de bebê, isso é uma das vantagens. As cores são bem pastéis. Então, ele não marca aqui o meu tecido e eu já começo bordando com ele, porque eu evito uma troca de linha a mais. Então, vamos lá! Pessoal, a primeira marcação do tecido está feita e aqui tem uma linha de divisão. Essa linha existe justamente porque aqui no sachê eu decidi fazer parte aqui, ó, utilizando o bordado inglês de algodão. Porque eu acho que traz mais delicadeza pra peça. Caso você queira fazer a peça toda em tecido, porque você decide, ah, o bordado é caro, vai encarecer meu produto. Eu prefiro fazer sem? Faz uma banhinha no seu tecido, aqui, ó, pra parte de cima. E aí, você corta o seu tecido referente ao tamanho de toda a peça. Então, agora, eu vou posicionar direito pra cima da minha renda. E eu vou passar aproximadamente aqui, coisa de meio centímetro, 0,75. Eu sempre sigo por essa linha de cima, ó. Então, eu alinho aqui, ó, dá um centímetro certinho. E agora, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar direito do meu tecido e vou posicionar dessa forma, bem rente aqui, ó, com o meu bordado. Para o lado de cima, porque a máquina agora, ela vai fazer uma costura nessa divisão. Então, pra você que, de repente, não costura, gosta de fazer tudo na bordadeira, esse projeto é ideal pra você. Abaixo meu calcador e vou dar o start pra fazer a costura. Pessoal, costura feita. Agora, ó, a gente vai trazer o nosso tecido para baixo. E aí, eu prendo aqui, ó, o finalzinho dele com um pedacinho de fita crepe, pra ele ficar bem esticadinho. Eu vou voltar pra bordadeira e ela vai fazer uma costura aqui pra prender agora, ó, essa lateral e toda essa parte aqui. Então, essa parte aqui, caso você prefira pra agilizar ainda mais o seu trabalho, você pode fazer como eu fiz. Corta na mesma medida, vai lá, faz essa costura na máquina de costura e aí a gente já pula etapa. A gente já vem pra essa próxima etapa agora aqui, ó, que vai fazer toda a costura na volta. Então, agora, eu já vou colocar uma linha clarinha, porque eu pretendo aproveitar essa peça e a gente continua o nosso bordado. Pessoal, costurinha feita, ó, por fim, eu até pego a mão aqui pra esticar o tecidinho, acho que sempre funciona. E agora, ó, eu vou colocar, então, o retalho de entretela, gramatura 61 da Fiorella e o nacarado. E aí, eu vou colocar ele aqui, ó, bem centralizadinho pra fazer o bordado da girafinha. E agora aqui, eu vou começar a fazer as trocas de cores até finalizar o bordado da girafinha. E aí, eu vou colocar, ó, bem centralizadinho pra fazer o bordado da girafinha. E aí, eu vou colocar, ó, bem centralizadinho pra fazer o bordado da girafinha. E aí, eu vou colocar o bordado da girafinha. E aí, eu vou colocar, ó, bem centralizadinho pra fazer o bordado da girafinha. Pessoal, então, finalizei aqui toda a etapa do meu bordado. Olha que lindeza que ficou! É super delicadinho, rápido de bordar. E aí, o que eu vou fazer? Eu retiro as minhas fitas. Sempre falo, né, que a fita a gente consegue reaproveitar. Então, assim, ó, toda bordadeira sempre faz isso. Se você é iniciante, fica a dica aí pra você. E aí, eu venho aqui e retiro o excesso do papel nacarado. Tem gente que chama plástico, tem gente que chama papel, tá, gente? É a mesma coisa. E aí, agora, eu vou tirar o excesso aqui, ó, da entretela rasgável. E aí, vocês vão perceber, ó, que ela sai com facilidade e não fica nenhum excesso. Ela sai muito fácil e valoriza o meu bordado. Ó, consigo retirar tudo com a mão mesmo. Vou trazer aqui pra vocês verem. Olha só, que legal que fica aqui o meu bordado. E agora, eu vou voltar aqui o meu bastidor pra finalizar. Aí, agora, a minha costura vai ser a costura que vai prender o meu forrinho. Então, o que que a gente tem que prestar atenção? Eu gosto de deixar sempre aqui, ó, a costura para baixo. Então, você pode vincar, passar, pra deixar bem certinho aqui o seu tecidinho. E agora, gente, a gente tem que focar, ó, em bater costurinha com costurinha, pra gente ficar com acabamento bem bonito. Ó, já coloquei linha branca aqui e eu prefiro, nesse momento, segurar a minha peça. Vou abaixar o meu calcador e vou dar o start. Então, eu foco aqui, ó, em deixar certinho. Passou essa primeira etapa, eu alinho bem. Vou colocar uma fita aqui. E vou dar o start aqui, eu fico segurando. Aí, sempre tomar cuidado, né, pra você não machucar a mão, deixar longe da agulha. Faça isso se você tiver experiência, se não, coloca a fita crepe. Pessoal, então, finalizou aqui o meu bordado. E eu vou retirar aqui o meu sachê do bastidor. Só retirar, a gente retira com facilidade a entretela. E aí, aqui, ó, é só você puxar e você retira também todo o avesso. A gente não precisa deixar essa entretela. A regra do bordado sempre é, retire o máximo de entretela que você conseguir. E aí, pessoal, tem gente que costuma usar uma entretela muito grossa, não há necessidade, tá? Essa atende super bem. E agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou refilar o excesso de tecido. Vou deixar aqui com uma margem de aproximadamente meio centímetro. Aí, depois de refilado o excesso, eu vou cortar aqui os cantinhos, sem cortar a minha costura. E aqui na parte de cima, eu faço a mesma coisa também. Corto na diagonal, pra não ficar aqui esses tecidos aparecendo. E agora, vou desvirar aqui o meu saquinho. Na parte de dentro, eu não limpo, tá? A gente pula essa etapa. Não há necessidade de você limpar tudo no bordado, se não vai aparecer. Então, a gente pula essa etapa e ganha aí produtividade na hora de produzir a nossa peça. Ó, cortando os cantinhos, ele vira bem legal, bem bonito. Ó, tá vendo? O meu vai ficar marcadinho, porque eu utilizei aqui uma linha preta, pra vocês conseguirem visualizar melhor. Mas o ideal é que você sempre utilize a linha referente à cor aqui do seu bordado. Vou cortar aqui, limpar o meu bordado. Cortar todo o excesso de linha que ficar aqui. Pessoal, com o meu bordado limpo, ó, quero mostrar pra vocês aqui a união. O ideal é que fique certinho, ó. O meu desencontrou um pouquinho. Eu sei que, de repente, você tá falando, Ah, Eliana, não dá nem pra perceber, mas, né, virginiana, gosta de bastante perfeccionismo. Depois aqui do meu saquinho desvirado, tudo ok, eu vou pegar a minha linha, eu começo sempre aqui pela costura. E eu faço, entra aqui a divisão dos tecidos. Vou fazer um alinhavo bem simples. Aí, aquela dica que eu sempre dou aqui pra você, trabalhe na produtividade. Já vai fazendo assim, ó, um dia corta todos os tecidinhos, no outro dia você pega pra fazer o bordado, No outro alinhava, no outro enche, e no outro você faz aí a decoração. Porque assim, o seu tempo e o seu trabalho rende mais, tá ok? Ó, então, aqui, tô terminando o alinhavo. Aqui, ó, puxa aqui. Vou cortar. E vou dar um nozinho aqui, só pra não escapar as minhas linhas. Agora, é o momento da gente começar a encher. Então, eu vou pegar a fibra siliconada, pego aqui um tanto, assim, metade. E aí, ó, primeira coisa. A gente começa levando o primeiro aqui, ó, pros cantinhos, tá? Pra ficar bem cheinho, bem certinho, pra não ficar com aquele canto vazio, tá? Senão, não fica legal, não fica um acabamento bonito. Então, coloco aqui. Senti que o meu cantinho tá cheio, aí eu já posso ir enchendo, ó. E eu gosto de ir enchendo e ir abrindo aqui, ó. Eu faço um buraquinho no meu meio, e aí eu vou pegar aqui, ó, o meu sachezinho perfumado. Ele fica aqui no meio, ó. E aí, depois eu vou colocando mais. Aí, agora eu tenho no sachê, eu vou sempre colocando em volta dele. Gente, ó, como a gente vai aqui 20 gramas, fazem a conta aí. O saco da fibra, ele vem com 1 quilo. Dá pra você fazer muito, muito sachê, tá? E lembrancinhas, é uma ótima, assim, oportunidade de você empreender e faturar muito no seu ateliê. E são também, assim, peças que dão produtividade. Então, se você gosta de produzir peças rápidas, pensar aí em lembrancinhas, é algo que pode ser muito legal pro seu ateliê. Ó, tá bem cheinho aqui. Vou levar um pouquinho mais de enchimento aqui embaixo, ó, tá vendo? Porque eu percebi que fez dobrinha, ó. Assim. E agora, eu vou prender aqui, ó. Como que eu prendo? Eu dou um nozinho e vou puxar. Ó, puxo, procuro olhar aqui pra não ficar a fibra, aí eu enfio meu dedinho aqui e fecho. Ó, aí eu dei aqui um nozinho, aí eu gosto de passar uma volta de um lado, outra volta do outro. E dou aqui mais dois nozinhos e corto a minha linha. Pra ficar bem reforçado. Ó, prontinho, tá pronto aqui o meu saquinho. Pra quem preferir, gente, só assim já fica lindo demais. Mas eu vou decorar. Cortei aqui 30 centímetros desse cordão que, gente, eu nunca acerto direito o nome, se é sisal, se é ráfia. Eu sempre confundo, tá? Pra fazer o lacinho. Me conta aqui como que você chama aí, porque eu sempre confundo como que chama esse cordãozinho aqui. Aí, faço um laço, ó, pra ficar assim bem fofinho. Junto aqui, ó, as pontas dele pra baixo. E vou colocar aqui, ó, um pinguinho de cola quente. Gente, não precisa carregar na cola quente, tá? Ó, pego aqui essa, esse matinho aqui. Eu gosto de abrir ele dessa forma. E coloco um pouquinho aqui, ó, de musgo. Porque como é safári, eu acho que essas coisinhas combinam bem. E aí, é sempre legal você ter esse olhar pro que que combina com o tema que você tá fazendo. Mais um pouquinho de cola. E vou colocar uma florzinha aqui, porque eu sempre acho que uma florzinha traz delicadeza. Em pequena quantidade, não precisa ser nada muito exagerado, pra gente conseguir ter uma harmonia. E ao mesmo tempo, aparecer tudo aí no nosso saquinho. E aqui, ó, ele já tá pronto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz ele com muito carinho pra vocês. As minhas alunas, porque eu ensinei isso na feira, na Limeira Artesanato. Se você foi lá me ver, não esquece de deixar aqui o seu comentário. E eu tô disponibilizando essa matriz com muito carinho pra você. Pra você fazer o download, é só você clicar no link que eu tô deixando aqui abaixo. Lembrando que ele tá disponível por pouco tempo. Então, corre e já clica aqui pra você poder fazer o download. E não esquece, hoje tem aula às 15 horas, ao vivo, no meu Instagram. Vem participar pra você concorrer a uma linda eco bag. Ó, tem um monte de modelo. Eu vou deixar as fotinhas aí passando pra vocês. E além de tudo, ela tá recheada de material. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até a próxima aula. Tchau!